O Chapecó vai receber um novo serviço do SAMU, com a utilização de motolâncias, que já existe em outros locais do Brasil. Atendimento de urgência e emergência, inclusive em Florianópolis, se não me falha a memória. Itajaí, Itajaí, é assunto para o nosso portal, mas também falando em moto, hoje por pouco não passam por cima de ti na calçada lá, né, ô Marcão? Bem-vindo, bom dia! Pois é, Eduardo, bom dia para você e para todos que estão nos assistindo no Balanço Geral. De fato, um importante assunto que a gente traz agora é destaque, neste momento, lá no portal ndmais.com.br, a implantação desse serviço. As motolâncias do SAMU passarão a atender ocorrências aqui em Chapecó. Como você citou, além de Balneário Camboriú, Florianópolis, sim, já conta com a prestação desse serviço. Isso, Itajaí, outra cidade da região do litoral do estado, outras cidades da região do litoral do estado, também já recebem o atendimento com motolâncias por parte do SAMU. E agora chegou a vez de Chapecó. Uma excelente notícia. Nós conversamos hoje de manhã com o doutor Luan Carlesso, médico do SAMU. Ele confirmou a implantação das motolâncias aqui em Chapecó. Não, você tem ainda uma data precisa para início efetivo do atendimento com o uso dessas ferramentas, mas já dá para dizer que é quase uma realidade, viu? Muito em breve as ocorrências serão atendidas com o uso das motolâncias. Profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem serão os condutores dessas motos. Eles serão empenhados sempre em duplas, ou seja, dois profissionais, um em cada moto e empenhados no atendimento de ocorrências. A intenção é dar mais agilidade e também eficiência no atendimento de ocorrências, como, por exemplo, essa que você acabou de citar, esse acidente que nós tivemos hoje de manhã na Atírio Fontana, região do grande EFAP. Assim como em outras situações, os bombeiros e o SAMU tiveram certa dificuldade para chegar com as tradicionais ambulâncias, com esses carros, até o local das ocorrências. E agora, com a chegada das motolâncias, a gente sabe que haverá maior agilidade. O deslocamento fica mais fácil, principalmente em horários de pico, a exemplo da ocorrência que nós acompanhamos hoje. Nós aguardamos, claro, a confirmação da data para a implantação desse serviço aqui em Chapecó, mas já existe a confirmação, uma parceria entre o governo do estado com a prefeitura aqui de Chapecó e muito em breve as motolâncias estarão circulando e prestando esse importante serviço para a comunidade de Chapecó e, por que não dizer também, de toda a nossa região. Esse é um assunto que está em destaque neste momento lá no portal ndmais.com.br, assim como outras informações de destaque para esta sexta-feira, Prado. Valeu, obrigado aí, Marcão, pelas informações. Legal, legal por quê? Porque agiliza o atendimento. A ambulância não vai deixar de ir, porque vai precisar, provavelmente, levar a vítima até o hospital em caso de acidente. Vamos citar esse assunto para esclarecer. Mas por quê? Recebeu o chamado, já lança a dupla de moto. A dupla de moto vai chegar lá, gerenciou, já começa o atendimento. Começa o atendimento, vai fazendo as avaliações preliminares, vai vendo como é que está a situação do paciente e vai imobilizando na medida do necessário. Quando chega a ambulância, dependendo do caso, já está dominado, está estabilizado. É colocar, de repente, na maca rígida ou na maca convencional, errumar para o hospital. Se tiver mais vítimas, enquanto vão estabilizando algumas, a ambulância vai chegando, vai estabilizando outras. Então, deu certo, já prova que é importante em algumas outras cidades de Santa Catarina e do Brasil e agora sendo ampliado aqui para Chapecó.